Música Fala ai galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor Galera, tamo aqui no Mortal Kombat 10 do PC pra fazer mais um mod aqui E esse aqui ta maneiro pra cacete galera, olha só É o Jason Dakatsuki, o Jason Naruto, olha ai cara Ta muito maneiro isso aqui galera, se liga na máscara dele É o Pen, não é que usa essa máscara aqui, eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo Naruto Mas olha só cara, ta muito legal, muito, muito maneiro essa skin Temos aqui as paradinhas aí, todo de preto E as paradinhas aqui da Katsuki, olha lá Bem maneiro, vamos olhar um pouquinho mais de perto aqui Esse aqui é o zoom máximo Beleza, dá uma olhada ai E o rasgado Porra, ta maneiro pra caceta esse daqui hein galera, fala sério, olha ai Porra, ficou irado moleque Na moral, o vagabundo ta como? Embrasado nos mods ai Vamos Olha o taunt dele Fala porra nenhuma praticamente, ele só olha Enfim, vamos ver Esse bagulho aqui em ação Vamo lá Vamo lá galera, olha ai ó, Jason Olha a roupita dele, a outra ali ó, ta um pouquinho diferente ó Olha lá Ela ta maneiro também Hummm, desculpe Moleque Moleque, muito brabo Essa porrada aqui é muito brabo Mané Acho que o mais brabo é que ele cai rápido depois dela Ai, toma É muita porrada, mulher Toma Toma Hummm Como que é isso, não é assim não? Ah tá, eu tenho que pegar mais alto um pouco É, só que nem tão alto né Ai Vem, caralho, olha isso 32% do bagulho bobão cara Isso Isso Muita porrada Eu não sei os combos na verdade né Alguma coisa assim Ah, isso aqui é legal Hummm Hummm 10% também, tá Aqui é ser melhor É, me deixei cair demais Eita, errei bonito Ai, cadê? O último tem que ser embrasado Vem Caralho 37% Um combo retardado desse Galera Se a gente fizesse assim Calma aí, calma aí Esse é da Katsuki mesmo Que isso Hummm 39 44 46 48 51 Que delícia É muito dano Esse é Camil da Katsuki mesmo Toma Um B isso aí Caralho 15% Magento nada Esse é 9 Magento dói pra caralho E galera Ficou maneiro né Fala sério Eu curti Acho que Ficou bem parecido Com alguma coisa da Katsuki Não tô falando Que ficou parecido Com Com alguém Específico da Katsuki Não, tá galera Pelo amor de Deus Quem sou eu Eu não tenho Já não vejo Charuto Há muito tempo Mas se eu não me engano Essa máscara aqui É igual a do Tal do Pen Não é Toma Caralho Que viagem isso aqui Toma Hum Bem que podia pegar Será que pega Calma Chapa É Acho que no canto Dá pra fazer Vamos ver Toma Ai Errei Vai Não Quero Esqueci Toma Ai Caralho Não saiu Chapa Ai Não deu outro soco Vamos lá Vamos lá Não deve valer a pena não Na verdade Cara Não pegou Eita Foda-se Bom Já vimos o raio X Então é isso aí Vamos ficar por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá o like no vídeo Sejam os favoritos Beleza Dá uma olhada Aqui na descrição Também Tem sempre alguma coisa interessante Lá Como o canal Muitos Piratos E também A minha loja parceira Falou Valeu galera Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Até a próxima Tchau 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 Tchau.